Este é o nosso clube, ERA. E vai ser sempre o nosso clube. Hoje tentamos contar a nossa história. Falamos das nossas cores, reaprendemos como se faz nascer um clube, que nunca deixou de existir em nós. Este é o Estrela, é da Amadora, para nós é de primeira. E vai ser sempre de primeira. Estrela, é da Amadora. Estrela, é da Amadora. Estrela, é da Amadora. Estrela, é da Amadora, é da Amadora, é da Amadora. ologistas X saída de ex-hum 2010. Eram dos habituais na primeira liga. Vencemos a taça, fomos à Europa. Mas depois chegaram as dívidas, as incertezas, a queda a fundo, processos nos tribunais e o fim do nosso clube. Não temos mais tempo para continuar desta forma. Se não nos ajudarem, dificilmente podemos continuar a trabalhar. O Estrela da Amadora vale a viver dias de preocupação. Jogadores e treinadores ainda não receberam salários esta temporada. Estrela em risco de extinção. A Direção-Geral de Impostos interferiu o pedido de adesão do clube ao plano extrajudicial de conciliação, chamado PEC, e que pode deixar o clube da Reboleira à beira do fim por falta de viabilidade. Foram anos difíceis. Renascemos estímidos pela mão de um grupo de sócios. Éramos o clube esportivo Estrela. Malta simpática, mas vocês estão malucos. Isso é uma empreitada de todo o tamanho. E tanto era possível, que é possível ao final deste tempo estar aqui neste momento, a ser entrevistado por vocês e com esta alegria estar-vos a dizer que temos uma equipa Senna-nos a competir novamente. Lá andámos pelas últimas das distritais. Revivemos um derby eterno. Ganhámos esperança, competência e essencialmente coragem. Isto não é um ambiente distrital e Estrela não merece estar na distrital por estes adeptos. Mas este ano, acendemos a esperança. Hoje não há correio. Não, ainda não. Viste lá, mas isto há dois ou três dias e não escutamos. As notícias vieram de Sintra. Procuramos ganhar uma nova vida. O Sintra Fotoal fundiu-se com a Estrela. Que possa correr melhor e certamente vai correr melhor. Estamos a trabalhar nesse sentido. Começamos de um patamar bastante aceitável tendo em conta o patamar em que estava o Estrela neste momento. Que estava na terceira divisão distrital. Começamos no campeonato de Portugal aproveitando o facto desta fusão com o Sintra. Vocês também fizeram uma grande reportagem sobre o Sintra. Criámos um novo projeto. Ou nós, de facto, terminávamos com o clube porque financeiramente não estava a dar para continuar. Foi um ano muito difícil para muitos clubes com a chegada da Covid e, portanto, a próxima época ia ser muito difícil para amantecer no campeonato de Portugal porque é, de facto, uma liga muito desafiante e muito competitiva tanto a nível dos jogadores e do próprio jogo como a nível também de custos e, portanto, nós sabíamos que havia essa opção ou então nós teríamos de abandonar o nosso bebê assim, entre aspas e isso mexia muito connosco portanto, ou perdíamos o clube ou tínhamos de pedir ajuda de outras pessoas em mudar a nossa marca e mudar tudo aquilo que nós tínhamos construído sabíamos que era uma opção. Entretanto, surge o convite do André Geraldo e nós reunimos com ele e conseguimos ouvir o projeto tínhamos um bocadinho de receio que acontecesse no Estrela ou que acontecesse em muitos sites que se perdesse a identidade mas acho que isso não está a acontecer acho que estamos a conseguir levar tudo aquilo que nós conquistámos no Sintra também eu forço muito essa parte o Dinis Delgado que vai estar agora na sala do Estrela e que veio do Sintra também está sempre a colocar muito aquela voz do Sintra para também não perdermos esse nicho mais familiar aquele toque mais sensível pelos adeptos porque também muitos adeptos vêm para o Estrela porque também já era um clube acarinhado por esses adeptos do Sintra é uma cidade com 180 mil 200 mil habitantes o Estrela é de facto o terceiro grande de Lisboa com todo o respeito pelos restantes é um clube que catapulta tem uma dinamização de uma massa adepta e associativa diferenciada de todos os outros à exceção obviamente dos dois grandes de Lisboa vamos para o campeonato de Portugal o nosso campo volta a ter relva a sério recuperamos as camisolas originais a relva cresce balneários, campos, animísticas já lá estava os troféus voltam à exposição a casa começa a ser reconstruída temos sangue novo profissionais e atento vindo de várias áreas tem que fazer tudo a diferença apesar de que já temos uma estrutura com muitas pessoas como vocês também sabem o que se passa é que só vende pessoas com uma estrutura de primeira liga alguns clubes outros se calhar não tem tanta gente como aqui mas é preciso fazer um bocadinho de tudo e eu acabando por ter esta função tenho também de fazer um pouco de tudo porque sou uma das pessoas que está a full time aqui no Estrela se for preciso ajudar na comunicação ajuda na aplicação se for preciso ajudar na decoração de balneários de decoração das salas se for preciso ir pintar uma bancada as pessoas têm ajudado bastante até a magia tricolor que é a nossa claque tem ajudado bastante nessa parte e estão sempre disponíveis para restaurar o estádio para que isto e voa portanto isto tem sido dia a dia é o chamado jogo a jogo isto tem sido dia a dia minuto a minuto está sempre imprevisto mas estamos sempre todos muito unidos grupos whatsapp e-mail reuniões sai do trabalho vou lá reunir o André Geraldo também sempre super flexível ao fim de semana portanto estamos todos a vestir a camisola estamos todos a acreditar no projeto e agora olhar para o relevado olhar para o relevado portanto destruíram o relevado que antes era pelado eu pensava meu Deus se eu fizesse a comunicação disto eu estava sempre aflita que alguém ia para o INEM porque muito perigoso jogar lá então agora está tudo limpo depois entretanto meteram a rede agora estão a pôr a semente e portanto toda a evolução do campo também é emocionante e nós estamos ansiosos por ver a nossa equipa a jogar lá a ganhar ou não queremos que seja a ganhar claro mas ver o estrela a jogar outra vez com as bancadas cheias acho que vai ser brutal temos curiosidade queremos saber como se faz um clube queremos saber como se constrói um plantel primeiro tem que ser uma coordenação grande com a equipa técnica perceber os alvos para atacar perceber o que é que se pode plantar no ano passado depois definir a estratégia que se ataca primeiro que se ataca depois o mercado aqui é muito relato nesta divisão como vocês sabem mas acho que é mais bonito primeiro ver o que é que podemos ficar para depois se ir à procura de outros estamos a criar condições para conseguir o projeto a andar falta aqui um pormenor importante para nós que é efetivar a compra do estádio no fundo que está ainda em posse da massa insolvente mas essa proposta já existe a assembleia de criadores está-se a preparar para ser chamada e acreditamos que depois da proposta como está formulada vai ser devidamente aprovada e será um passo importante também neste caminho que queremos fazer A diretor executivo do clube de futebol Estrela da Amadora um renovado e bom dia Marco A diretor executivo do clube de futebol Estrela da Amadora para a nova vida com um corte no passado ou é impossível esquecer efetivamente toda a história que está para trás Não, não podemos nunca esquecer a história que está para trás primeiro deixa-me agradecer o convite para estar aqui na Sport TV uma casa que também tantos jogos transmitiu do nosso Estrela da Amadora é impossível apagar uma história de um clube que tem muitos anos de primeira liga um clube que ganhou uma taça de Portugal e sobretudo um clube que teve centenas de jogadores que passaram pelo Sporting, Benfica, Porto portanto o nosso objetivo é que todas essas pessoas venham para perto de nós e quando se pensou nesta solução em que o Estrela com esta solução deu o aparecimento desta SAD fundindo-se com o Sintra Futebol que já tinha um lugar no campeonato de Portugal mas não tinha-se passado mas não tinha-se passado consegue criar aqui um mecanismo de conseguir revitalizar o clube e ainda irmos um bocadinho mais longe que é por exemplo o símbolo que vamos utilizar no futebol profissional e em tudo aquilo que é a nossa marca é o símbolo histórico do Futebol Estrela Amadora Prometemos aos adeptos é que a nossa equipa vai ser muito competitiva para não se preocuparem porque os jogadores vão chegar e vão ser jogadores de nível alto para podermos competir por aquilo que prometemos aos sócios na Assembleia Geral e aquilo que também o André Geraldo falou aqui e que eu também falo aqui que vamos ser competitivos e vamos querer ganhar domingo a domingo e a equipa vai ser boa claro Eu sou daqui, sou da Amadora há essa nota adicional ainda o meu pai foi jogador do Estrela Amadora nasci por aqui, fui criado por aqui depois apesar de ter saído para Moçambique quando era mais novo com a minha mãe eu voltei e portanto há aqui obviamente uma relação emocional muito grande com a cidade e com o clube limpar um bocadinho a imagem do Estrela que estava associada e fazer disto então um novo Estrela e um novo clube que a Amadora também precisa A Reboleira, como era dito antigamente íamos à Reboleira, íamos à bola, íamos à Reboleira faz parte também do nosso passado e de quem liga ao desporto, quem gosta de futebol sabe perfeitamente que a Reboleira é um estádio mítico como é óbvio agora estar neste projeto é um bichinho bom é um bichinho bom porque isto tem um potencial enorme os adeptos são muito, muito agarrados ao clube e nota-se que têm aqui uma identidade muito específica Temos que colocar o Estrela onde estava antigamente e isso é uma responsabilidade enorme, muito grande mesmo Eu estive há poucos dias com um amigo meu que é adepto do Estrela ele nem acompanhava os jogos do Sintra eu o convidava, vem ver o Sintra e ele dizia, não, porque está a jogar o Estrela o Estrela jogava naquele campo pelado mas ele gostava de ir para o pé da claque e ver imperiais nas bancadas e era isso que ele gostava era ir ao Estrela, ver imperiais nas bancadas e gritar e estar ali mesmo que o Estrela perdesse ele gostava desse clima e pediu-me há dias posso ir ver como é que está? é um tema sensível para mim posso acompanhar isso? pá, por favor, posso ir ao estádio? e eu claro que sim percorremos o estádio, percorremos as bancadas ele estava super sensibilizado e achei incrível porque ele perguntou-me Rita, agora estamos no campeonato de Portugal não dá para ver imperiais nas bancadas? e eu não dá para ver imperiais nas bancadas mas dá para fazer muito mais coisas agora dá para profissionalizarmos isto dá para eventualmente chegarmos à segunda liga e à primeira liga mas achei engraçado o comentário dele eu acho que isso é uma mudança no Estrela vai ser uma mudança positiva alguns adeptos vão sentir saudades dessas imperiais nas bancadas mas sem dúvida vamos dar outras recompensas eu trabalho, eu faço a recuperação dos jogadores eu sou... ligado ao rendimento e tal? não, o rendimento das camadas jovens quando o atleta se lesiona ele passa pela fisioterapia e depois ele vem para mim antes de regressar ao gramado o grande... o Jorge Jesus sim o vosso maior rival um dos maiores rivais no Rio esse lado do Flamengo e ele tem uma pessoa de equipa técnica dele além de termos uma relação pessoal claro que é o Márcio Sampaio que é o adjunto dele que faz precisamente um trabalho de recuperação física nós quando apresentámos os equipamentos sentimos a necessidade de fazer mostrar às pessoas porque é que tínhamos um equipamento verde e azul ninguém sabia, não é? se estou aqui muito cá não sabias o primeiro equipamento da história do Estrela é o equipamento verde com faixa verde e azul e explicámos isso e quem é a Estrela quem é estrelista quem é daqui conhece perfeitamente esse equipamento e a história o tricolor aparece mais tarde por causa do Fluminense também explicámos essa história toda e o tricolor em que ficou mas aquele equipamento é o equipamento histórico e apresentámos agora ao Sérgio com esse equipamento a mídia em cima eles gostaram de saber que tinha um tricolor aqui também é a história e a história tem mesmo mas não é um tipo por ser é a mesma organização e a situação histórica que existe claro portanto estejam à vontade aqui a porta está sempre aberta está bem obrigado eu vou penso que o João ou o Marco está aí? bom dia bom dia tudo bem? o nosso responsável aí o nosso coordenador de de multimídia ah sim então bom dia Marcel tudo bem? eu não tinha dito no Fluminense como a coincidência ainda sabe de estar por Portugal tem cá familiares e tinha ouvido falar da história do Fluminense e do Estrela pelo vídeo que nós publicámos pelo vídeo que nós publicámos não é? e estava aqui a explicar a dirimir melhor a história dos dois clubes e do porquê desta ligação do tricolor e estáes a ver a parecência tudo e agora ainda é mais parecido porque as listas são mais finas ainda é o original mais parecida com esta o original é assim só que o patrocinador vai troca e eles vão mudando-as para vender né? e essa era a penúltima a atual é bem assim mesmo então este estádio estava quase devoluto nós fizemos aqui uma recuperação muito grande de a nível de obra não é? claro de tudo aquilo que era balneário, ginásio a própria realidade completamente renovada foi construída é uma... é uma... é uma surpresa pá foi... foi engraçado podermos aqui receber alguém do Fluminense e diretamente do clube e podermos aqui contar aqui e partilhar um bocadinho a história do que foi do que foi esta ligação histórica e que é um ponto de partida para... para podermos agora estabelecer aí de certeza uma relação que vai... que vai... durar no tempo esta é a nossa história de ascensão declínio e retorno temos muito pela frente não sabemos ainda onde estamos uma grande dimensão e as pessoas estão estão ainda muito com muito na memória o que foi o estrela e o que eles querem que volte a ser o estrela existiu alguns tropeços no meio e existiram um conjunto de fatores que nos ajudaram a voltar a pôr o pé e portanto esse é o nosso maior objetivo e temos a certeza que vai correr bem e que queremos ser lembrados também no futuro por isso porque é sinal mais do que as pessoas que o clube continua vivo Chego ao final do dia contente feliz às vezes muito cansado porque o dia começa às 8 da manhã e por vezes acaba à meia-noite quando não é mais tarde mas quando fazemos aquilo que gostamos corremos por gosto e portanto mesmo a dormir às vezes começo a sonhar para ver o que é que vou fazer no dia a seguir nós somos e seremos a estrela no dia não 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 não